Goste o que gostar Fala aí rapaziada, beleza? Syncs aqui, voltando em Famous 2 com vocês Caralho, quase que eu morro Bom galera, no episódio passado a Federer tipo, comeu a bomba né E deu aquela explosão que a gente tava no caminhão Fui parar lá do outro lado da cidade Dá um headshot nesse trouxa Ó, o que que ele tava lutando cara Toma aí o Hatuk Olha, cara mano Nossa, que vesgo mano Toma Bom, beleza Com a explosão fui parar lá do outro lado da cidade Mas já voltei aqui né, enquanto não estava gravando E agora vamos para mais uma missão principal Não sei como que tá nosso amigo Zack Caramba, outro ali velho Caramba, mas esse cara é chato mano Tá vendo que eu tô querendo começar o vídeo aqui não Panguão Viu hein Nossa, ele tá vivo ainda Olha aí trouxa Ele vai tá na água quando eu tô atirando Eletricidade nele né, mas beleza Energia de Zando Gasworks Então vamos lá galera, começar mais uma missão aqui em Famous Dois, 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 dois Dois, dois, dois Zack, eu estou quase ligando a energia elétrica aqui nos Gasworks Tá certo, te dou cobertura Você vai ser identificado por dois caras do gelo no caminho É uma boa acabar com eles enquanto estiver lá Entendido Bom, beleza, então é aquele esquema né A gente vai aqui trabalhar para a companhia elétrica Ó, caraca, que bicho esquisito Caraca, uma espécie nova aí para me atacar mano Que coisa absurda hein Então beleza, mas vamos lá ligar a energia de novo né Que a gente trabalha para eletropaulo aí Como que é o do rio mesmo, esqueci agora Ixi, sei lá, mas enfim Ah, o nosso esquema é matar os bichos Ah, já tem o dinheiro para XP o suficiente para comprar o escudo de gelo né Então, a gente não vai ligar a energia a nada Vai matar os caras, tá ligado Beleza, de novo Isso aqui deve ser bem forte né Porque porra, que bichão lá morreu só com uma Beleza, vamos seguindo aqui Pegar um pouquinho de energia no caminho né Não sei se precisa, mas Caraca, quanto gelo aqui velho Ah, caraca Olha só Conseguindo a Cagadations Bom, deixa eu ver aqui Então galera, será que compensa então para o escudo? Onde que é o escudo? Míssel de gelo Esse míssel guiado aqui não... Ah, atingindo o inimigo ou objeto com um ataque de raio R1 Ah, entendi como funciona agora esse bagulho aqui Da hora velho Não estava sabendo usar antes Tá, então vamos comprar o escudo de gelo aqui galera Para a gente ver aí como vai ser Então, deixa eu ver Mas por enquanto... Foda que eu fico só usando escudo né Ah, beleza Deixa eu trocar aqui Colocar o lançamento de gelo E com o Sai voando por aí Isso aqui é bem útil galera Na moral Carreta aí De boa Na lagoa Olha que agora ficou mais um Opa Não queria colocar isso Cadê? Ah tá Pulso cibernético Não dá hora Subir em cima do carro Os gasworks são basicamente só uma grande área industrial Os interesses do Mertran em petróleo e navegação deixaram a mesma marca Deixa eu pôr escudo aqui Caramba, nunca consigo usar esse bagulho direito Do combo que recupera a energia Tá ligado? Ah, deixa eu ver o... Como que era O míssel pega viado Qual que era Opa, peraí Deixa eu só voltar aqui direitinho galera Raio bazuca Fluxo Raio alfa Raio pinça Raio magno Fluxo de raias né E aqui Míssel guiado Vamos só testar um Paranauê aqui Não, tem que tacar pra cima né Sei lá Tipo nesse cara aqui Nossa, que massa Na moral Muito da hora Tá, mas vamos parar de zoar aqui galera Tome aí seus merdas Caramba, cadê a energia? Ai cara, eu zoando aqui Mas não tenho energia aqui, tá ligado? Ixi, aqui não dá não Sem eletricidade é foda Tá, vai ser aquele esquema de proteger então né Tinha um núcleo de explosão aqui Não, bagulho de explosão Mas, enfim Deixa eu ver galera Acho que eu vou usar este versamento Granada alfa O que que eu tenho aqui? Granada de gelo Granada pegajona Granada alfa mesmo No triângulo Míssel alfa Acho que é o míssil alfa melhor Vai ser agora Escudo de gelo Puxo e benédico Melhor esse aqui Esse aqui Colocar o congelamento né Cara Então vamos lá galera É hora do fight então hein Vai começar a vir cara De todo Quanto é lado aqui É ele O conduíte principal Não, não Não sou eu não Estão errados Nossa Esse estilamento aqui é muito bom Cara Tá com os caras muito longe Vamos lá Tá com a mão de bomba Tô ligado que tem um monte de cara aqui Desse meu lado aqui também Tá foda Meu senhor Aí conseguimos aqui de boa Caraca Que agora né Tá pelão né Convenhamos Acabou a energia Não Eu vou morrer aqui cara Tem um cara aqui ainda Aí ó Falei mano Ele prendeu ali Pra lançar a energia Tá vendo A gente vai ter que fazer de novo Ah não Só disparar o míssil Então beleza Estranho porque ele não dava Aquela onda de choque Destruir a todo mundo Ah vamos tentar usar isso aqui Matar todos Sem desperdiçar isso Ah droga Aposto que deve ter um troféu Velho Deve ser mó da hora Beleza Vamos lá de novo Beleza Continua Beleza Vamos lá Mais um Não dá pra fazer nada Aqui Só controlar Caraca Cadê esse Droga Caramba Ah Vamos destruir ali Onde ele tá Vai ser meio embaçado De acertar isso Deixa eu acertar mais um monstro Tem uns manolo louco ali Aqui por baixo É mesmo Aê boa garoto Agora vixi É hora né De E pano Dá pra dar um lançador de gelo Aqui Então Tá lá em cima Na verdade né Opa Já vou pegar aquele vórtex ali A gente já Nem é vórtex Tareia De placa de explosão Mas beleza Da onde que os caras vão vir aqui Opa Ah Não preciso ficar segurando a R1 né Agora que eu percebi Tá Que eu soltei sem querer Como assim sem uma fonte de poder cara Tô com uma fonte masters aqui Tá ligado Os caras tão loucos Ah Para de chorar velho Caraca Os caras tão caindo tudo aqui Tá ligado Posso sim Então vamos lá Vocês não gostam de gelinho Seus bosta Da hora que os caras é de gelo Mas congela Aquela beleza né Caraca De escudo hein mano Vai com Não Não acredito Eu já tava no finalzinho Será que deu Vamos ver se acabou Ah Deu Conseguimos Então vamos interligar mais um Ah Tem que matar os bichos Antes Ai 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 Olha Já foi dois Três Eita Que o bicho Tá danado Agora hein Fazer um Keystreak Já hein Foro quatro Cinco Já vou chamar o Predador Missile Vamos lá Mais um Agora já vamos Pro Pro Pavelo Já Não Pavelo Não É Strike Nossa Aqui com uma só Caraca Tem que ter troféu de ouro Pelo amor de Deus Tô usando pelo menos um pratinha Não Nenhum troféu Tá Beleza Tá certo Você está certo Sobre onde eu perdi a fé Estranho ele desaparecer Com certeza ele vai aparecer de novo Até agora não houve relatos de doença por radiação Acho que a gente estava longe o suficiente da cidade Acho que já é alguma coisa Sei lá né mano Seu bagulho de radiação Seu bagulho de radiação Seu bagulho de radiação é tantos quilômetros longe Ainda tem Pode ter indícios né Que nem aquele de Fukushima Por aqui nem sinal né Já estou mais de 300 quilômetros Mas né Perigo Olha o outro Ficou vivo ainda Cara Esse aqui é muito bom Esse disparador aqui Mas Já que não tem energia pra cá Galera Eu nem vou ficar brincando com esses caras Aqui né Melhor ir pro nosso objetivo Aqui Pans Eles são muito chatos né Voando por aí Toma Ninguém te viu aí né Falhação Nossa Aqui vai ser difícil Eu acho hein Veste Armadilha O que você acha Do meu novo Sistema de segurança Achei ó Uma bosta Não tem nada de especial Mas vai deter seus raios Balas Bom Aí já é outro assunto É uma ratoeira bem elaborada Bertrand O que você quer? Já vi para onde o vento está soprando Tenho visto Minha autoridade sangrar Desde que você chegou aqui E agora A fera está em New Marais Não consigo deter aquela coisa sozinho Nós juntos Ah Juntos Seríamos heróis Ah Entendi Parece muito interessante Só que eu suspeito que assim que tiver a oportunidade Você me enfia uma faca nas costas Me escuta Bertrand Quer que eu salve sua cidade Você quer que eu mate a fera Me tira daqui E não se mete no meu caminho Gostaria de ter a mesma fé na sua capacidade Mas Se você não está comigo Bom Está contra mim Rapazes Não tem lugar para você No mundo Senhor Magret Um monstro Oh mano Caraca Os caras estão tentando me fuzilar aqui Eita As caixas não duram nada Você pode ter me ajudado com a missão Eu me posso Ixi mano Pior que não dá para tirar raia nos caras Como que eu faço aqui então O seu único destino é a maldição Que você merece muito Mano E agora Está vivo Ah Já sei Já sei Já sei Acho que não vai dar Deixa eu ver Não Não é esse Granada de gelo Caraca Como que eu faço aqui Tem saída Mano Sinceramente Não sei o que pode ser feito aqui não Galera E agora Sobreviva Tá Eita Ne Preciso de ajuda Rápido Ah tá É só sobreviver mesmo E né Ó Cara louco Tá tomando um monte de pipoco Tá ligado Bom É a única coisa que a gente tem né Cara Ele vai morrer Véi Zé que não Véi Como que ele não morre Cara Ele deve ter Hackeado Sema de vida Você viu aquilo Zack Dumbar Homem de ação Papapum É muito doido Véi A gente vai tirar você daí Não se preocupa Você tá bem? É É Ei Zack Tenho te tratado mal Me desculpe Cara Eu fiz uma cagada enorme lá em Empire Esquece cara Não Você sempre me deu cobertura Valeu Olha Eu não chamo você de brother Porque soa bem É bom eu sair daqui A milícia vai chegar logo Bom Então é isso aí galera Terminamos aqui Energizando o Gasworks E caraca O Zack é muito doido Nada a ver Ele ia ter morrido ali Na moral Não sei como Ele morreu Esqueci porque eu tava indo na sua direção O cara que eu conheço na milícia Acha que tem um núcleo de explosão escondido Em algum lugar no armazém do Bertrand Vale a pena dar uma olhada Beleza Deixa eu salvar o dia aqui né Dá uma de super herói Então é isso aí Bom galera Então vamos ficando por aqui Nesse vídeo de Infamous 2 Vejo vocês então No próximo vídeo E sem sinal da fera né Será que aconteceu com ela Beleza Pegamos mais um núcleo aqui E caramba Olha Os caras Pareceram Power Rangers Chegando Força do gelo Toma Gosta de pular Então pula agora Seu puto Ó Os caras viraram caveira Eita Olha o destruidor aqui Caraca É grande hein Bom A galera já tá Tudo de boa aqui Opa Você tá Vivo ainda Fica bem presinho Então Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço pra vocês Até a próxima Falou Tchau 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 Obrigado.